José Ricardo Bandeira, especialista em segurança pública e presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina explica que agora as Forças Armadas atuam de forma mais efetiva com o objetivo de acabar com a greve Agora pela garantia da lei e da ordem e pelo plano nacional de segurança as Forças Armadas podem atuar mais efetivamente, inclusive fazendo confisco de caminhões e levando a carga ao seu destino final Então eles podem desobstruir as vias públicas, eles podem pegar os caminhões, levar a carga até o destino final e descarregar essa carga com especial atenção aos bens de consumo, bens que são necessários à população no dia a dia Segundo ele, a ação não foi efetuada antes porque o governo federal não tinha autorizado Havia contingente suficiente, só que o governo federal estava em negociação com o comando grevista Foram feitas duas rodadas de negociações e o governo federal ficou um pouco emperrado nas negociações e não deu o efetivo comando para que as Forças Federais pudessem atuar O especialista ressalta ainda que a maior preocupação é que a greve ainda persista Ao persistir essa greve, a gente entra num estado de calamidade em relação à segurança pública nas principais capitais do Brasil A Polícia Federal instaurou 37 inquéritos em 25 estados para apurar a prática de localte durante a greve dos caminhoneiros quando os patrões impedem os trabalhadores de exercerem as suas atividades No caso, o que se suspeita é que os próprios empresários, ao incentivar a greve, eles querem a diminuição do imposto para que eles possam lucrar mais E esses inquéritos já estão abertos O governo federal está devidamente investigando isso O Ministério Público está investigando E o Cade também que faz a regulamentação E certamente esses donos de empresa, os grandes diretores de grandes sindicatos caso seja comprovado, eles receberão a punição devida Acredito que em torno de 30 a 40 dias para que se ofereça uma denúncia efetiva Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão